Olá, meus amores! Gente, algumas meninas me perguntam no YouTube, na fanpage, no Face, sobre o Bepantol. Pomada. Eu até hoje só tinha usado o Bepantol líquido, tá? Para os cabelos. Mas eu andei pesquisando para responder essas perguntas e sim, eu já vi algumas meninas passando o Bepantol, o Dermobaby no cabelo, a pomada mesmo, tá? E eu comprei, ó, eu comprei ele, não vou mentir para vocês, eu comprei ontem, tá? O Bepantol. E nos cabelos, gente, a pomada eu ainda não passei. Eu sei que o líquido, já usei e uso, é perfeito, fantástico, hidrata muito o cabelo. E esse aqui já é a versão Derma, né? E nele aqui, ó, vem escrito que ele é para aplicar nos lábios, na região onde tem a tatuagem, unhas e cutículas, áreas depiladas, áreas de atrito constante, cotovelo, joelho e calcanhar. E ele contém alta concentração de provitamina B5, contém uma exclusiva combinação de óleo de amêndoas e lanolina, ideal para a pele com necessidade de proteção intensiva, tá? E o modo de aplicar é só aplicar na pele e espalhar delicadamente. E reaplicar quando necessário. Uma coisa que eu posso falar para vocês dele, assim, que eu senti a diferença de ontem para hoje, que eu quis fazer o teste, né? Apesar de a minha pele ser oleosa, tá? Por isso é sempre bom estar aí passando no dermatologista para ter certeza do que realmente usar. Mas como eu pesquisei, né, que eu falei para vocês, e clareia, diz que clareia axila, virilha, eu não tenho esses problemas com axila e nem com virilha. Mas, se clareia axila, clareia virilha, eu supus que talvez clareia manchinha de espinha, tá? Vocês podem ver, ó, já tem um tempo, saiu três espinhas. Acho que dá para ver, uma aqui, uma aqui no queixo e outra aqui de lado. Eu sei, estou cansada de saber que não pode ir lá com a unha e espremer, mas como eu ia sair, elas estavam muito feias, fui lá e espremer. Então, manchou, ficaram manchadas. Eu comecei a usar ele desde ontem nessas manchinhas, somente colocando aqui e colocando nas manchinhas. Aí, eu vou continuar usando e se realmente eu sentir que clareou essas manchinhas, eu volto a gravar um novo vídeo mostrando para vocês o resultado. Eu quero até depois tirar foto, né, das manchinhas e se der um resultado, se clarear, quando eu voltar para falar dele, novamente, eu mostro para vocês, deixo as fotos no vídeo para vocês. Dá a diferença do antes e do depois e falo quanto tempo eu usei. Agora, a diferença que eu notei foi assim, né, que eu estava falando de pele, de armitologia e tal. Eu estava com a pele, eu não sei se é por causa do tempo aqui, que estava meio frio, não sei. E há algum tempo, ando muito sem tempo, aí quando eu vou dormir eu já estou muito cansada e eu acabo não passando creme nenhum. Então, estava descamando a minha pele, sabe? A boca estava bem ressecada. E eu passei ontem à noite, não só nos lábios, como no rosto todo, né, evitando a área dos olhos, mas passei no rosto inteiro. E senti sim, gente, uma diferença muito grande. Hoje de manhã a pele amanheceu mais hidratada, já não está mais descamando, que eu estou sem nada aqui, gente, ó. Passei só um lapizinho no olho pra poder não ficar assim, então, sem graça, né, então sem sal aqui na frente da pele pra vocês. Mas, ó, ó, pra vocês terem certeza que eu não passei nada no rosto. E eu notei que não estava mais escamando e mais hidratada. Então, o que eu tenho a falar a respeito dele é isso aí. Agora, eu creio, né, que no cabelo ele também vai dar um bom resultado, mas eu acho que por ser pomada, vai ficar mais difícil de aplicar no cabelo. E sem contar que eu acho que uma pomadinha assim não vai render muito, né, e o líquido já dura muito, porque uma tampinha você põe no creme de hidratação e fica fantástico. Então, pra pele eu acho que esse, né, lógico, der. Mas, pro cabelo eu prefiro o líquido, tá bom? Então, é isso aí, gente. O que eu tenho pra dizer a respeito dele é isso. De uma vez só que eu passei na minha pele, ele melhorou muito a pele do meu rosto. Meus lábios estavam, assim, trincados. E hoje, como vocês podem ver, ó, já tá bem mais hidratado, já nem está trincado mais. Porque ele também ajuda na renovação natural da pele, tá? Então, eu acho que foi isso aí. Ele renovou aqui a pele, tá? Então, sobre o Bepantol Derva, é isso aí que eu tenho pra falar, mas eu indico sim, porque eu gostei muito. E como a minha pele é oleosa, por isso que às vezes saem essas espinhas assim, eu vou estar aplicando ele pelo menos uma vez ao dia. Pra ver o resultado que ele vai ir dando na minha pele. E como eu não sou dermatologista, né, qualquer coisa eu paro de usar, se eu ver que deu alguma reação. Mas, notei assim, eu gostei muito, hidratou muito a minha pele, muito, muito mesmo. Então, eu super indico aí o Bepantol Derva, tá, galera? Então, é isso aí. Grande beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei pra mim. Compartilhem pra ajudar a divulgar, tá, gente, o meu trabalho. Porque ao compartilhar, ao clicar em gostei de vocês, que ajudam a divulgar o vídeo e a divulgar o meu trabalho, tá bom? É isso aí, meus amores. E quero agradecer mais uma vez a todas as minhas amigas e amigos, a todos os meus inscritos. E mandar um beijão pra vocês e, lógico, um beijão pra quem tá chegando também, tá? Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Gente, eu tinha esquecido de falar uma coisa pra vocês. Ele ajuda na retenção da água, tá, na pele. Ele ajuda a não deixar que a pele perca água, assim, muito rápido, a ressecar muito rápido. Então, eu creio que é esse mesmo processo que ele faça nos cabelos. Tanto ele quanto o líquido, tá? Reter a água aí nos fios. Calma? Agora sim. Beijo. Tchau.